Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Como no meu vídeo das tranças de linha, muita gente gostou e eu consegui ajudar muitas pessoas. Eu estou agradecida. Hoje eu decidi vir aqui falar pra vocês sobre os meus dreads de lã. Então se você quer saber tudo sobre os dreads de lã, é só continuar assistindo o vídeo. Então gente, sobre os meus dreads de lã, é a primeira vez que eu coloco e eu estou muito feliz com o resultado. Eu sempre tive vontade, sempre vi fotos, mas eu sempre ficava um pouquinho com o pé atrás porque eu nunca sabia se ia ficar legal. E eu adorei o jeito que ficou, eu adorei o estilo, eu adorei essas duas cores. Então eu vou contar tudinho pra vocês, tá bom? Então gente, essas duas cores, como vocês podem ver, eu coloquei um cinza chumbo e um cinza mais claro. Eu estava um dia desses no meu Instagram e aí eu vi uma mulher com essas duas cores e eu me apaixonei. Pra quem não sabe, meu Instagram é Raquel Marins, com dois S no final, me sigam lá. E aí eu olhei essa foto e eu, caraca, eu não acredito, eu preciso dessa cor pra minha vida. Pra quem não sabe, pra quem não viu o meu vídeo das troças de linha, eu já tinha um pouquinho de cinza aqui atrás. E então o cinza sempre fez parte da minha vida. E aí depois que eu escolhi as cores, eu decidi correr atrás de alguma trancista. Eu procurei bastante pessoas, só que pra quem não sabe, o processo do dread de lã é um pouquinho mais demorado, é um pouquinho mais chatinho. E nem é todo mundo que sabe fazer. E eu acabei colocando com a trancista que fez a de linha em mim e que fez a de jumbo. E eu adorei o resultado, eu adorei o trabalho dela. Então é bom que você já faça com alguém que você conheça e veja o trabalho dela antes, pra depois não se arrepender, né gente? O dread de lã, como eu disse, é um processo demorado. Eu cheguei na casa dela 2 horas da tarde e a gente terminou 9 horas da noite, tá? Então foram 8 horas de trabalho. Eu achei que foi bem rápido, porque demora. Pra quem não sabe, o dread de lã você trança o cabelo até onde está a altura do seu cabelo. E tem gente que trança também até o final. Ela trançou até o final e depois você vem envolvendo com a lã. Então acaba sendo bem demorado, tá? Por conta disso. Então eu achei bem rápido por conta de ser bem trabalhoso. Pra esse cinza mais chumbo, pra vocês que tá parecendo um pouquinho preto. Mas ele é um cinza chumbo. Olha. Eu comprei 7 rolos, tá? Eu comprei 7 rolos desse aqui. E foi R$20,00 esses 7 rolos de 40 gramas. Esse cinza aqui, ele foi um pouquinho difícil de achar. E eu comprei 2 sacos de 40 gramas. Que os 2 sacos deram R$30,00. E eu comprei mais um rolo de 100 gramas, que foi R$6,90. Eu era pra ter comprado só mais 2 rolos de 40 gramas, porque ainda sobraram umas tranças. Então pra você que vai fazer dread, trança, sempre compra a mais. Porque é bom sempre sobrar do que faltar. Então pra qualquer trança que você for colocar, sempre compra a mais. Tá bom? E como eu disse, o dread de lã, eu achava que ia ficar muito estranho em mim. Mas eu adorei o resultado. Eu adorei o jeito que ele ficou. Eu não achei que ficou muito artificial. Eu gostei das cores, dessas duas cores. E é o que muita gente pergunta pra mim. Raquel, os dreads de lã, eles são pesados? Como que é pra lavar? Gente, eu pensava que o dread de lã era bem pesado. Só que eu me surpreendi. É muito leve. Só que a minha transista mesmo falou que quando eu for lavar, eu tenho que tirar um dia todo. Porque ele demora pra secar, como que é a lã. E ele é bem chatinho pra secar. Porque a lã é um tecido, então demora pra caramba. Então você que vai colocar e for lavar, tira um dia todo. Não tenha um compromisso e vai lavar o seu cabelo com duas horas antes. Então deixa o seu cabelo secar bem. O que as pessoas me perguntavam bastante nas minhas tranças de linha era quantos fios eu usava. Mas como vocês sabem, lã é um tecido mais grossinho. Então ela usou uns oito fios pra poder trançar. E pra poder envolver, foram poucos. Não foram muitos, não. Então vai do gosto de cada um. Se quer mais fino, se quer mais grosso. Então vai depender. A lã, como a linha, tem uma variedade de cores. Você pode fazer rosa, azul, branco. Que fica muito bonito. É mais fácil de você encontrar pessoas que fazem preto, né? Porque é uma cor, assim, que a maioria das pessoas fazem. E que eu acho lindo demais. Então se joga quando for fazer o dread de lã, porque fica bem bonito. O dread de lã eu senti que, assim, logo que eu coloquei, ele fica bem grossinho, bem duro. E eu conversei com algumas pessoas que já usavam dread de lã. E elas falaram que com o tempo vai ficando, assim, mais molinho. E que é bom você prender bastante pra poder ir cedendo. Então não se assuste quando ficar, assim, bem durinho. Porque é normal da lã, tá bom? Em penteados também dá pra se jogar pra caramba. Eu fiz esse penteado aqui, ó, bem simplesinho. Pega de um lado, pega de outro, assim, bem na frente. Em relação à dor, eu me surpreendi também. Porque eu achava que o dread era pesado e doía bastante. Só que eu me surpreendi. E não tá doendo, gente. Eu coloquei sexta-feira e hoje é domingo. Então eu não tô achando que tá doendo a cabeça, tanto quanto o jumbo. Mas isso vai depender da pessoa que coloca em você. Se ela vai apertar, se ela não vai. Então eu me surpreendi pra caramba. Foi o que me perguntaram. Se na pontinha do cabelo... Olha. Se na pontinha do cabelo você deve queimar. Gente, foi o que ela me passou. A lã é um tecido que se eu queimasse na ponta, ele poderia subir. Então você amarra bem, assim, na ponta pra não soltar. Tem gente que queima. Eu já vi vídeos de pessoas que queimam. Mas eu preferi não me arriscar, gente. Então, gente, foi isso. Dread é uma coisa tão bonita e que torce os olhos de muitas pessoas. Mas fica muito bonito e eu espero que tenha te ajudado nesse vídeo. Pra você que pensa em colocar o dread de lança e joga, gente. Porque é uma coisa sensacional e que eu estou amando. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo de alguma forma. Tirado as suas dúvidas. E se você ainda tem dúvida, gente, escreve aqui nos comentários embaixo. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo. E me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição pra vocês. E é isso, gente. Um beijo. Ah, e se vocês querem aprender como que se faz anel pra dread, é só comentar aqui que é o próximo vídeo que eu estou pensando em fazer, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.